É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui no Mundo dos Inscritos E galera, nesse vídeo a gente vai mostrar algumas novidades pra vocês, tá? Esses trilhos aqui suspensos, tá? É uma das novidades que a gente fez, deixa eu colocar aqui Tomar cuidado com o cacto aqui pra não tomar um teco, né? Eu coloquei um distribuidor aqui, ó Você clica e o carrinho já aparece, né? E vamos lá Vamos pegar agora esses trilhos suspensos O suspense é bem melhor que dá pra ver tudo, né? Ó, daqui já dá pra ver ali, os guerreiros saem com a cidade ali Tá bem mais bacana assim E aí não atrapalha também, porque nenhum animal vai dar spawn aqui e não vai parar E quando chegar ali, ó, o mesmo esquema que eu fiz no metrô O cacto bate no carrinho e ele entra no distribuidor de novo Pra gente poder usar quando a gente quiser Outra novidade, na verdade não é novidade, né? Já tinha esse último prédio ali, só que ele tá bem maior Olha só quanto que a gente já construiu, já subiu dele Pra quem não sabe, eu tô usando pedra lisa Essas cinzas aqui, né? A parte branca é lã branca E os vidros, é a lâmina de vidro tingido de azul E o bloco de vidro preto Tingido de preto E pra fazer o chão, galera, ou o teto, né? Enfim, eu tô usando madeira da floresta Ó, aqui na base da montanha-russa eu já usei bastante cerca, né? Pra poder firmar a base, porque antes a montanha-russa tava flutuando E olha só aquela parte ali também, ó Já adiantei bastante dessa parte aqui Ficou muito bacana, né, galera? Olha só Eu vou pegar o trilho, a gente vai fazer um tour rápido ali pela montanha-russa Só pra vocês verem as modificações que eu fiz na base Vamos lá Ó, aqui eu ainda não fiz o ejetor, né? Depois eu tenho que fazer Vou pegar o carrinho aqui mesmo Ah, sim, galera Eu tenho dois mapas aqui Depois eu vou mostrar pra vocês porque que eu tô com dois mapas, tá? Vamos lá Vamos entrar no carrinho O caminhão mesmo que eu fiz da última vez, tá? Não mudou O que mudou foi a estrutura, né? A base da montanha-russa que tá Totalmente modificada, né? Olha só Já dá pra ver aqui, ó A base Na verdade é a primeira vez que eu tô testando ela Depois que eu faço a base, né? Porque naquela outra montanha ali Tem o risco de eu bater a cabeça na base dela, né? Porque ela vai subindo numa espiral Vocês tão vendo ali, ó Opa Tá virando mais do que tudo aqui Vamos lá Vamos entrar aqui dentro do túnel de novo E agora sim a gente vai pra segunda montanha Ó, a gente passa por fora Desce aqui E aqui passa por dentro do túnel de novo Dentro da montanha E agora a gente vai se dirigir pra espiral subindo Ó, até agora eu não bati a cabeça em lugar nenhum É, tá tranquilo, né? Não teve maiores problemas Deixa eu Deixa eu pegar aqui Ué, o cara tá fugindo de mim, cara? Não tem nenhum aqui Eu vou deixar esse aqui, então Deixa eu dar uma olhada Bom, esse mapa aqui é o que eu tô, né, galera? Já dá pra ver bastante coisa aqui, né? O outro é o que a gente vai pra lá agora, né? Eu vou descer aqui pra gente poder Pegar o metrô e ir pra lá Ó, que vista bacana, cara Dá pra ver muita coisa aqui Vamos lá, vamos descer a nossa trilha Sempre muito bem iluminado, né? Isso é importante Que se spawnar creeper aqui Ele vai explodir tudo aqui Que não vai deixar a gente ir quieto Bom, essas Desse lado daqui As novidades foram essas Vamos lá apertar o botão Entrar no carrinho E vamos voltar Pra gente pegar outro trilho suspenso E ir lá pro deserto, galera Não sei se vocês lembram Mas eu falei que a gente tava construindo uma pirâmide lá Já faz Sei lá, acho que faz uns Faz quase um mês, mais ou menos Eu, com a ajuda dos inscritos aí Quero aproveitar pra agradecer os inscritos Que tão ajudando a pegar recursos A maioria deles só entra de madrugada, galera Por isso que Quando eu gravo agora na parte da manhã A gente não tá conseguindo ver, né? Ó, o golem de ferro aí Tá protegendo os villagers, né? É isso aí, cara Mantenha aí a proteção Ó, e vamos lá Vamos pegar o segundo trilho Segundo trilho Mesma coisa do primeiro Suspenso também O bom é que dá pra você ver Algumas coisas aqui na Na vila, né? Que a gente fez, ó A nossa floresta particular Um tipo de cada árvore, né? Aqui os galpões, né? Dos animais Que ainda não tem animais Mas vão ter Daqui a um tempo E olha só, galera Que bacana Deixa eu descer direitinho aqui Pra mostrar pra vocês Ó que louco Que ficou a montanha Pra quem não sabe, galera Ela é 100%, tá? 100 blocos de cada lado E a gente fez ela toda de arenito Não sei se vocês lembram Isso aqui era tudo montanha de areia, né? A gente desfez essas montanhas de areia Catou bastante areia Bastante arenito Ainda sobrou muito Ó só, ela é toda de arenito Só essa escadinha aqui Deixa eu ficar na posição bacana Pra gente poder ter uma visão central dela aqui Olha só, galera Que show que ficou Nas laterais Deixa eu... É, tá bom Nas laterais Eu coloquei glowstone Pra iluminar E no meio Foi tocha e pedra mesmo, né? Que eu fiz uma subidinha ali Deixa eu... Comer aqui Pra eu poder subir essa... Ela é oca por dentro ainda, tá, galera? A gente ainda não construiu nada Por dentro dela Mas olha só, tá gigante Enorme, enorme E daqui de cima Vai dar pra ver muita coisa também Deixa eu tomar cuidado Pra não cair, ó Olha só, que bacana Dá pra fazer muita coisa aqui Aliás, a gente vai fazer Bastante coisa aqui Deixa eu dar a volta Essa parte aqui da entradinha Foi feita de... De quartzo Olha só, que bacana Dá pra ver bastante coisa, né? Aqui a gente vai começar A montar uma nova cidade No deserto também, tá, galera? Por enquanto eu não vou dar spoiler Pra não... Ali, ó Tem a continuação da nossa pista E tem uma ponte pra lá Vocês podem estar se perguntando O que que tem ali Mas a gente só vai ver aquilo ali No próximo episódio, galera Ai, caramba Carri feio aqui, hein? Vamos descer Tá ficando muito bacana Esse aqui, acho que demorou Sei lá, umas três semanas Pra gente construir, né? Porque primeiro a galera Foi fazendo a terraplanagem E na verdade não tá pronto tudo Ainda não, galera Vou mostrar aqui pra vocês Uma parte que a gente aterrou Que era água, né? Ó, a gente... Isso aqui tudo, ó Era água A gente teve que aterrar E ainda vai subir de areia Mais aqui, né? Pra poder ficar tudo Mais ou menos nivelado E botamos bastante tocha aqui Mas ainda assim Tá dando spawn de monstro, né? De mob Mas tá tranquilo Vai dar pra fazer Bastante coisa por aqui Bom, galera Eu vou finalizando esse vídeo Por aqui Foi mais pra mostrar Algumas novidades Que a gente construiu Pra vocês aqui Como a nossa pirâmide Que tá muito bacana E no próximo vídeo A gente vai trazer Outra novidade Muito bacana também Ali, ó Já dá pra ver Nossa farm de ouro, né? No último episódio Ou penúltimo, acho Eu mostrei pra vocês E no próximo episódio Vão ter bastante novidades Interessantes aí pra vocês, galera Até o próximo episódio Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto